Domingo foi uma partida atípica, fomos muito mal, precisávamos mostrar para a nossa torcida como esse grupo é bom. Então na realidade hoje a gente teve postura de time grande, a gente teve na realidade controle do jogo, dominamos as ações do começo ao fim, tivemos uma falha lá, tomamos um gol, mas buscamos o placar o tempo todo, trabalhamos bem a bola o tempo todo, e acabamos premiados com uma boa apresentação e fazendo 6x1. A apresentação ainda foi boa, porém nós precisamos melhorar muito ainda, mas hoje com certeza, acho que todos os atletas, o grupo está mais leve com a boa apresentação que fez, com o placar elástico que foi, dormimos na liderança do campeonato, um dia de cada vez. Vamos viajar para o sertão e tentar buscar dois resultados positivos para recuperar esses dois pontos perdidos no primeiro jogo. Temos a consciência que são dois jogos dificílimos, com dois adversários diretos, porém, onde o campinense jogar, tem que jogar para frente, jogar se impondo e buscar o resultado. Vamos jogar com inteligência lá e buscando resultado para mantermos a liderança do campeonato.